Olá, Smarteiros! Aqui é a professora Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é deixar um recadinho aqui para vocês. Quem quiser baixar o e-book da Smart English, que é Yes, you can speak English. Falar inglês só depende de você. A gente disponibilizou o e-book gratuitamente, então é só ir lá na bio do Instagram, clicar no link e baixar. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Então vai lá, clica e baixa o e-book, tá bom? Vamos começar a live. Quem assistiu as lives passadas viu que a gente fez uma série, que era a série dos falsos cognatos, né? Falsos cognatos de A a Z. Então eu apresentei os principais falsos cognatos desde a letra A até a letra Z do alfabeto. Agora a gente vai começar um mini cursinho, vamos dizer assim, uma nova série, que também vai da letra A à letra Z. Porém o assunto agora é silent letters. Silent letters. Que são o quê? São as letras silenciosas. É muito importante a gente conhecer essas letras para não pronunciar as palavras erradas em inglês. Então quer melhorar a pronúncia? Tem que estar aqui comigo, todas as lives, seguir direitinho para ter um aprendizado completo. Claro que a gente vai começar hoje na primeira parte dessa série com a letra A. Então na letra A a gente tem algumas palavrinhas aqui, a gente vai estudar uma por uma. Essas palavrinhas, quando elas terminarem com ali, A-L-L-Y, a letra A vai vir muda, tá? Então é silencioso, presta bastante atenção. A letra A é silenciosa toda vez que ela vir com o sufixo ali, que é aquele ente. Vou dar alguns exemplos. Então a gente tem a palavra LOGICALMENTE, que é LOGICALLY. LOGICALLY. O que quer dizer? Que esse A a gente não fala. A gente não fala LOGICALLY. Então você vai cortar, vai fazer um Xzinho nesse A, vai fingir que esse A não tá ali na palavra e vai repetir comigo sem o A. LOGICALLY. LOGICALLY. Tá vendo? Você não fala o A. Outra palavrinha em que o A é silencioso é a palavrinha TIPCLY. TIPCLY. Tá vendo ali o A? A gente não fala TIPICALLY. Então a gente vai falar sem essa letrinha A, tá? Engole ele, deixa ele mudo. TIPCLY. TIPCLY. Próxima palavrinha é RADICALLY. RADICALLY. REPEAT AT HOME. Vão repetindo em casa, repitam comigo, pra ir dando um up na pronúncia. RADICALLY. É assim que escreve. A gente escreve com o A, mas a gente não fala. RADICALLY. Temos exceções? Temos. Tite, mas toda vez que o A vir precedido do A-li, vai ser mudo? Não, não vai. Vão ter exceções. Vão ter palavras em que o A vai ser pronunciado. Seria muito fácil se não tivesse as exceções. Então toda regrinha tem uma exceção. Então como que eu digo assim? Eu falo pra vocês que a maioria das palavras são as que a gente vai estudar. Essa regrinha, ela tá lá. Tá? Então a gente tem que estudar a maioria. Mas vai ter exceções. Então, por exemplo, na palavra VOCALLY. VOCALLY. Eu não falei VOC-LI. Eu falei o A. Neste caso, a letra A é pronunciada. VOC-LI. VOCALLY. Outra palavrinha em que o A vai ser pronunciado quando vir precedido desse li é legally. L-I-G-O-L-I. Ó o O. É o A que eu falei, ó. Eu pronunciei. L-I-G-O-L-I. Como se você dividisse em dois L mesmo, tá? Pronuncia assim. Letra A são só essas, tá vendo? Vocês têm que memorizar somente três em que o A é mudo e essas duas exceções. Mas vamos para a letra B. Quando a letra B é um silent letter. Quando essa letra é silenciosa. Quando a letra B vir depois do M. Memorizem isso. Quando a letra B no inglês é silenciosa. Quando a letra B vir depois do M na mesma sílaba. Então, por exemplo, a palavra escalar. Se escreve climb com B mudo no final. Esse B ignora. Ele não existe. Você não vai falar. Então, como é que você fala? Climb. Climb. Nossa, teacher, mas é difícil ignorar. Sim, é difícil. Porque no português a gente fala. Português a gente vê a letra ali e a gente fala, né? Até porque no português sempre termina com... É muito difícil terminar com uma consoante muda. Vai virar consoante e ainda vai virar vogal ainda. Então, além da gente falar o B ali, a gente ainda quer falar um E. Um I. A gente quer acrescentar letra, né? E não. Vocês vão tirar. Continuando. A palavra mudo. DUM. DUM. Fecha a boquinha no final quando for falar esse M. Letra B não fala. Outra palavra é BOMBA. Você vai falar BAM. BAM. Tá vendo esse B? Por exemplo, quando você vai falar BOB, o nome BOB, você não fala BOB. Você fala BOB. O B, ele sai bem suave. Nesse caso aqui, você nem fala ele. Você só fecha a boca. BAM. Tá? A palavra PENTI. PENTI, eu acredito que muita gente conheça essa palavra. É? CAM. CAM. Não fala CAMB. CAMB. Esse B você não fala, tá? Outra palavrinha é o TUM. O que é TUM? É o polegar. Quando você quer pedir pra alguém dar uma curtida, colocar o polegar pra cima. TUM. UP. Né? UP. Que é pra cima. Que é dar um OK. Todas as palavrinhas que terminam com M é mudo. Muito bem. Tem exceções, teacher? Tem. Tem exceções, sim. Vão ter exceções, porque senão ficaria muito fácil pra vocês. A gente tem uma palavrinha, uma, que é a exceção. Então, memorizem, não se esqueçam, que é Amber. Amber. Por que que é a exceção? Porque o M tá no final da primeira sílaba e o B tá no início da segunda sílaba. Diferente das palavrinhas anteriores, onde elas estavam na mesma sílaba, aqui não. Aqui a primeira sílaba vai terminar com AM. AM. E a segunda vai começar com B. Burr. Amber. Que significa âmbar. Sabe aquela pedra usada em joias? Pode ser o nome de alguém também. Pode ser até uma cor. Tá bom? Continuando, temos mais exceções com a letra B. Que é quando a gente pronuncia o B. Temos aqui a palavrinha ambivalent. Ambivalent. Que é ambivalente. Novamente, AM. Termina com M. E o B está na outra sílaba. Eles não estão na mesma sílaba. Por isso que você tem que pronunciar o B. Tá? Outra também é ambassador. Ambassador. Que é o embaixador. Você também vai pronunciar esse B aí. E a outra é a Kimbo. A Kimbo. Tietchan, mas o que é a Kimbo? Bom, não tem uma tradução exata, tá, guys? A Kimbo significa braços na cintura. Quando uma pessoa está... Não sei se a câmera dá pra me mostrar. Mas quando a pessoa está assim, ó. Tá vendo? Com o bracinho assim. Ó. É a posição que ela está. Uma pessoa, quando ela está com o braço na cintura. A gente fala que essa posição se chama a Kimbo. E aí esse B não é mudo, tá? Tudo bem. Quando mais o B vai ser silencioso? Quando o B estiver antes de um T. T de tatu. Então tem a palavrinha vem o B. Seguida vem o T. Esse B antes do T você não vai pronunciar, tá? Exemplos. Nós temos aqui a palavra debt. Debt. Que é dívida. Né? A palavra dívida. Tô com dívida. Tô devendo. É muito comum um aluno que está aprendendo inglês ler debit. Debit. Eu tenho um debit. Não. Então não se esqueçam. Quando o B estiver precedido do T, né? Vira antes de um T. Você não fala esse B. Ele é mudo. Debt. Assim também acontece na palavra subtle. A pronúncia dessa palavra, ela muda completamente por conta desse B, esse mudo. Então você não vai falar esse B. Você vai falar subtle. Subtle. Como se ele não existisse. E a palavra dúvida. A palavra doubt. Doubt. Do you have doubts? Do you have a doubt? A gente nunca vai perguntar. Você tem uma dúvida? Do you have a doubt? No sentido de pergunta. Por exemplo. Teacher, I have a doubt. Eu tenho uma dúvida. Não. Tá errado. I have a question. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma pergunta. A palavra doubt é pra quando você fala que você duvida de alguém. Nossa. Eu duvido desse presidente. Né? I doubt. Quer dizer. Eu tenho dúvidas sobre ele. Agora. No sentido de dúvidas. Porque eu não entendi. Você sempre vai falar. I have a question. Do you have questions? Any questions? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aí sim. Tá? Agora. Se você quer falar que você duvida de alguém. Que você tem lá as suas dúvidas. Né? Você vai usar doubt. Aí não se esqueça que o B é mudo. Já que ele tá vindo antes de um T. Continuando. O B não vai ser mudo quando for palavras compostas. Em que? A primeira palavra termina em B e a próxima palavra começa com o T. Então o B vai ser mudo antes do T se for na mesma palavra. Se for numa palavra composta onde a primeira palavra vai terminar com B e a próxima palavra vai começar com T. Porque parecido com aquela outra regrinha que eu falei pra vocês. Que eram filabas diferentes. É mais ou menos essa ideia. Aí não vai ser mudo. Por exemplo. Bobtel. Bobtel. Ó. É uma palavra composta. Tá bom? E aí sim você pronuncia esse B. Bom. O B não é mudo com os prefixos que terminam em B. Que prefixos? Nós temos o prefixo OB. São prefixos. E nós temos o prefixo SUB. S-U-B. Tá bom? Vai ficar mais claro quando eu der os exemplos pra vocês. Por exemplo a palavra obtain. Obtain. Esse OB é o prefixo. Começou com OB. Aí vem o T. Só que quando começa com OB. O T. Né? Esse B não vai ser mudo. Obtain. Obtain. Ok? E subtotal. Subtotal. Se escreve subtotal. Então lembra que eu falei que o prefixo SUB também não pode deixar ele mudo. O B não fica mudo. Então subtotal. Que é subtotal. A gente ainda vai ver a letra C hoje. Vocês conhecem o estado Connecticut? Connecticut? Então nessa palavrinha a gente não fala Connecticut. Não fala o C. Tá bom? Então a gente já vai começar com esse estado. Esse estado C é mudo. O segundo C ali do meio. Tem três Cs. Tem o primeiro, o do meio e o último. Esse do meio ele é mudo. Connecticut. 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 A palavra músculo. Se escreve musclê. Mas esse C também é mudo. Você fala muscle. Muscle. Ok? A palavra tesoura. Você não vai falar SS. Ó, esse C. Você vai falar só o S. Caesars. Caesars. Tesouras. Caesars. Outra palavrinha onde o C é mudo. Fragancia. Sent. Ó, não é is sent. Imagina que esse S fosse, esse C fosse pronunciado. Nós falaríamos is sent. Como o C é mudo, a gente fala só sent. Sent. Igual de centavo. Outra palavrinha é fascinante. Você vai falar fascinating. Fascinating. Mais uma cena. Você não vai falar iscine. Você vai falar sin. Sin. Percebam que até o i do finalzinho a gente dá uma engolidinha nele, ó. Sin. Sin. Bom? Quando que o C não é mudo? Claro que tem exceções. Óbvio. Então, quando o C não vai ser mudo. Não vai ser mudo na palavra scatter. Scatter. Dispersão. Scatter. A palavra script. Script. Tá vendo? Você não fala crypt ou isript. Você tem que falar os dois. O S e o C. Script. Script. Também não é mudo. É uma exceção. Pra complicar um pouquinho mais a vida de vocês, às vezes, além do C não ser mudo, ele se torna um SH após o S. Então, quando o C vira após o S, algumas vezes, e não tem, assim, ah, quando isso acontece. Não. É uma exceção. Então, vocês têm que memorizar quais são as palavras em que ele vai se tornar um SH. A palavra consciência, ele não vai ter som de S, nem de C. Ele vai ter som de SH. Vai ser conscience. Conscience. Olha como se escreve. Se escreve consciência, mas fala conscience. Conscience. A palavra lucioso se escreve assim, tá? Mas não é assim que pronuncia, não. Você também não vai falar assim. Você vai falar com som de SH. Luscious. Olha só que interessante. Luscious. Não esquece de sorrir no final. Us. Sempre que terminar com O, a gente tem esse som no finalzinho. Us. Tá bom? Luscious. É sedutor. Então, a gente vai ficar com a letra A, B e C hoje. Não dá pra ver todas as palavras silenciosas. E o comentário que eu ia fazer com vocês é que eu sei que vocês estão aí pensando. Teacher, se todas as regras têm uma exceção, por que estudar a regra? Por que eu vou perder meu tempo estudando a regra se tem exceção? A gente tem que estudar as formas mais comuns do inglês. Então, memoriza isso. A gente tem que estudar as formas mais comuns do inglês. Que é o geralzão, a regra geral. Então, você tem que aprender a pronúncia das palavras individualmente. A gente tem que estudar palavra por palavra. Não tem como. Ah, porque tem exceção, também não vou estudar. Não. É muito importante. É útil você conhecer as regras gerais. Porque as regras gerais são as regras da maioria. Então, por mais que você tenha que ver as exceções, tenha as exceções, a maioria vai seguir essa regra. Então, você sabendo que essa regra existe, vai ficar mais fácil para vocês. E aí, você tem que estudar as palavras mais comuns que têm essas letras silenciosas. É muito importante. Se você quer ter uma pronúncia legal, se você quer ser bem entendido, se você quer ter uma boa comunicação, você não quer o tempo todo falar inglês e a outra pessoa ficar falando para você repeat, please, excuse me. Sabe aquela coisa, tipo, eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Que virou até um meme. Eu não entendi o que ele falou. Por quê? Porque se você se comunica bem, de forma clara, se você conhece as regras, mesmo que haja as exceções, você vai conseguir postar sua mensagem. É isso que é ser fluente. A gente conseguir se fazer entender. Conseguir falar algo e a outra pessoa entender. E se você pronunciar errado, vai dar confusão. Às vezes você vai querer falar uma coisa, vai falar outra. Foi assim quando a gente estudou os falsos cognatos, né? E agora a gente está estudando as letras silenciosas. Então, não percam as lives. Assistam. Semana que vem estarei aqui. A gente vai continuar firme e forte. Então, vejo vocês na próxima live. See you guys. Bye.